Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A dúvida que você enviou por e-mail está nas palavras de Paulo em 1 Coríntios, quando ele diz que subjuga o seu corpo ou o reduz à escravidão, para não ser desclassificado ou reprovado. Para você entender a passagem, é preciso ler todo o contexto que começa em 1 Coríntios 9, de 23, ao 27. Diz assim, A figura do atleta cabe muito bem aqui, porque depois que nós cremos, nós estamos a serviço de Deus e ele nos promete uma coroa, um prêmio. Um corredor que queira participar das Olimpíadas, jamais irá perguntar ao seu treinador se ele pode comer e beber de tudo o que tiver vontade. Ele sabe que pode. Ele sabe que ele pode comer e beber de tudo o que ele tiver desejo, afinal, ele não está preso. Mas ele sabe também que se fizer isso, ele não ganhará o prêmio. O salvo por Cristo aprendeu que deve agora fazer tudo tendo o evangelho como o seu moto, o seu motivo, aquilo que o impulsiona, o seu objetivo de vida. Se ele quiser ser participante dos seus privilégios, que vão além da salvação, não param na salvação, os privilégios do evangelho. Se você ingressar na escola, você vai entender, quando você ingressa numa escola, você entende que ali será o seu púlpito para pregar com a sua vida e com as suas atitudes, mais até do que com as suas palavras. Se Deus lhe der um emprego, você vai perceber que Deus pode querer que você dê um bom testemunho ali no seu emprego. Se Deus dá a você uma família e filhos, é porque ele deseja que você os encaminhe a Cristo. Você está inscrito, por assim dizer, independente do lugar onde você esteja, você está inscrito numa Olimpíada para Deus. Não que você vá ganhar a salvação no final por ter agido bem, ou corrido bem, ou atuado bem nas diversas áreas da vida. Não. Você vai ganhar porque a salvação o crente já recebe no momento da sua conversão. E se você já se converteu, você já tem a salvação. Nada pode tirar a sua salvação, mas muitas coisas podem fazer com que você perca o seu galardão, ou o seu prêmio, ou sua recompensa. Você entenderá melhor isso lendo 1 Coríntios 3, de 12 a 15, que diz o seguinte, Se alguém sobre esse fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá a ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Esta passagem nos fala do tribunal de Cristo, que também aparece em 2 Coríntios 5, 10, que é uma espécie de julgamento das obras, não do crente, mas das suas obras. Isso acontecerá no céu, quando o crente já estiver no céu salvo. Alguns receberão prêmio pelo que fizeram aqui, na sua vida aqui. Outros verão seus esforços aqui desaparecerem como cinza, porque não eram obras dignas de Deus. Mas voltando ao nosso texto, nós vemos que Paulo, como um atleta, tendo em vista o prêmio, não corre indeciso, mas ele corre com determinação. Ele não luta dando socos no ar, mas combate como deve combater um lutador. Ele não pode desperdiçar nem tempo, nem energia com coisas vãs. Ele faz tudo visando o prêmio. E isso inclui subjulgar o seu próprio corpo, isto é, discipliná-lo. Estar no pleno controle da sua mente e do seu corpo. O sinônimo para isso é autocontrole, temperança, disciplina, juízo próprio. Use a palavra que você quiser. Aí Paulo termina dizendo que seria péssimo se ele, que pregou a outros, acabasse sendo desqualificado, desclassificado ou reprovado no final. Não que isto significasse que ele iria perder a sua salvação, porque ela é eterna. Mas ele iria ficar, como se costuma dizer, de lanterna, em último lugar. Por isso ele precisa subjulgar ou manter o seu corpo sob controle. Isto inclui desejos, pensamentos, ações, etc. Na versão em francês, diz algo, mais ou menos assim, mortifico o meu corpo. Ou seja, eu o coloco numa posição em que ele não pode dar opinião, porque está engajado em algo muito maior do que simplesmente ter os seus desejos atendidos. Ele está morto, o meu corpo. E ele não pode, então, se manifestar. E é assim que o cristão deve olhar para o seu velho homem.